Salve, salve, quebrada! E aí, beleza? Quer dizer, beleza, eu não tô tendo muita, mas... E aí, vocês estão bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Ah, se inscreve pra me dar essa força aí, né, Zé? E ativa o sininho pra você não perder as loucuras que vai vir nesse canal aqui esse ano, hein? Vou até esperar aqui um pouquinho, vou até esperar. Fala, galera! Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês gostem. Como vocês já viram aí no título, sim, esse daqui é o vídeo especial de um ano aqui do canal. Pois é, hoje, dia 22 de dezembro, o dia que você tá assistindo esse vídeo aqui, foi o dia que eu criei meu canal, só que há um ano atrás. Será que vocês lembram do primeiro vídeo aqui do canal? Meu, não desiste. Uma hora vai chegar o dia. Não se afoba, porque é tudo no tempo de Deus, tá ligado? Meu sonho sempre foi ter um quarto só pra mim, mas eu nunca me apressei, entendeu? Eu sempre, mano, eu nunca liguei pra isso, tá ligado? Lógico, porque a gente tem um sonho, a gente corre atrás de realizar. Só pra vocês. Bom, aqui vai ficar a porta. Enfim, aqui vai ser um banheirinho. Deixa eu acender a luz pra vocês. Já tem luz, moleque! Pois é, né? Muita coisa mudou, mas a roupa ainda é a mesma do primeiro vídeo aqui, desejando pra vocês umas boas-vindas. Mas... E aí, vocês estão bem? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Esse vídeo aqui quase que não sai. Teve alguns imprevistos, mas eu tô gravando aqui pra vocês, porque é muito importante pra mim. Há muito tempo eu venho correndo atrás de conseguir bater essa meta de 500 inscritos aqui no canal. Estou muito feliz. Quero agradecer a todos que se inscreveram no canal, compartilharam. Não tem palavras que te escrevam que eu tô sentindo e não tem o que dizer realmente. Só tenho que agradecer. Agradecer muito a vocês. Agradecer a Deus. Como é um vídeo especial de um ano, a gente vai relembrar alguns momentos engraçados, alguns momentos que marcaram aqui o canal. Então, vem comigo aí se você quer relembrar um pouquinho da história aqui do canal, que eu também vou estar contando um pouquinho da minha história aqui pra vocês. Vou fazer essas atividades aqui logo, pra ver se eu fico livre. E eu vou ver o capô ontem essa semana aqui pra gravar pro canal. Esquece! Esquece! Cadê? Eu acho que é a rampinha aqui, ó. Esquece! Tá ligado, família? Lina ali no postinho, filho. Esquece! Fazer o exame... Fazer não! Pegar o exame. Esse solzão tá gostosinho, hein, meu? Você é louco? Esquece! 2, 20 partes. Eu vou fazer a generação. Bom, esse canal aqui, basicamente, ele começou dia 22 de dezembro de 2020. Mas não é daí que vem a vontade de trazer vídeo pra vocês aqui no YouTube. Antes de tudo, me desculpem pelo barulho, beleza? Aqui tem alguns vizinhos meus escutando música. Mas isso não vai me impedir de gravar esse vídeo tão especial pra vocês. Como eu havia dizendo, tudo começou lá em março de 2018. Pra ser mais específico, no dia 2. Bom, eu decidi criar um canal onde eu queria postar tudo sobre minha vida. Postar ensinando a vocês aí algumas coisas que eu ia aprendendo conforme o meu tempo mexendo com bilhete, com bicicleta motorizada. Porém, no começo eu não sabia muito como gravar, como editar. Então, aquele canal, infelizmente, eu não consegui crescer ele conforme esse daqui está crescendo. E como vocês estão me ajudando a crescer ele. Então, esses sonhos já vêm bem de antes. Esses vídeos já vêm bem de antes. Eu aprendendo e elaborando pra cada vez trazer melhor pra vocês. Desculpem, tá ligado? Porque, mano, fase de teste é foda. Passando aqui, ó. Passando aqui, ó. Bolou não, rapaz. Vou deixar alguns trechos de alguns vídeos do meu canal antigo. Vou deixar aqui na descrição também, caso vocês queiram ver. Eu, particularmente, não apaguei nada de lá. Lá ficou mais como um aprendizado. Então, se vocês querem ver algum vídeo antigo meu, o link tá aqui na descrição. Ou então vai estar nos links do canal aí, beleza? É só vocês procurarem que vocês vão achar. Vocês devem estar se perguntando, ué, mas apareceu do nada essa vontade de gravar vídeo? Por que será que eu comecei a gravar vídeo do nada? Bom, na verdade, meu primo e um amigo dele começaram a fazer alguns vídeos pro YouTube. E quando eu fui visitar eles, eu vi eles gravando alguns vídeos e eu fiquei muito interessado. Há formas que eles se comunicavam com as câmeras, há formas que eles faziam as pessoas ir através do celular, através da internet. Então eu decidi fazer a mesma coisa, trazer momentos felizes, ensinamentos ou algo do tipo pra pessoas que estivessem me assistindo. Ou então até mesmo uma distração pra pessoa que estiver aí do outro lado da tela assistindo. Como você que tá me assistindo agora e que acompanhou vários vídeos aí do meu canal. Queria mandar um abraço aqui pra ele, Jefferson e Glauber, tamo junto. Você é louco, sem palavras, vocês foram a inspiração aí do começo e não tenho o que dizer, não tenho o que falar, somente agradecer. Porque se vocês não tivessem começado, talvez até eu não teria começado. No meu canal antigo foram três anos que eu tentei trazer vídeo, três anos que eu vim me esforçando pra aprender a editar, a poder gravar. Mas pra ser sincero, conforme o canal não tava crescendo, eu não tinha muito ânimo pra postar vídeo frequentemente. Tô trazendo esse vídeo aqui pro canal porque, atualmente eu tô bem desanimado pra gravar vídeo pro canal. Como eu posso dizer, eu tô meio perdido, né? Eu não sei exatamente o que eu quero pro canal. No começo, pra mim, cinco pessoas me assistindo já estavam muito felizes, já estavam sem palavras. Eu já me sentia, meu Deus, eu tô estourado, esquece! Mas, cê é louco, com o tempo isso vai passando, você vai vendo o que você tá fazendo, o que você tá aprendendo. Hoje, graças a Deus, tenho vocês aqui, mais de cem pessoas, mais de duzentas, mais de trezentas e mais de quinhentas pessoas me assistindo. Só tenho a agradecer. Então, quem diria que aquele menino de quatro anos atrás, feliz com cinco inscritos, hoje teriam quinhentos inscritos. E aí, vocês já desistiram do sonho de vocês ou vocês persistiram? Fala, galera do YouTube! Aqui, quem fala na tensa, eu tô começando mais um vídeo pra vocês. E hoje vai ser um vídeo pesadão. Hoje, eu não tô acostumado, eu sei, eu não tô postando vídeo. Mas, agora, eu vou começar a postar vídeo de novo e vai voltar com tudo, certo? Hoje vai ser um vídeo onde eu vou mostrar o meu dia a dia pra vocês, molecada. Isso mesmo, não sei se tá pegando o meu todo, não sei se tá pegando o meu rosto. Eu sou a prova que, há quatro anos atrás, eu não imaginaria que eu teria quinhentos inscritos. E hoje, graças a Deus, nós temos aí quinhentos inscritos aqui no canal. Graças a vocês, graças a mim que não desisti. Não é sendo egoísta falando assim, mas é provando pra vocês que vocês não podem desistir do sonho de vocês. Vocês têm que continuar e nunca desistir. Deus nunca vai colocar um sonho no seu coração sem que você não possa realizar. E pra continuar esse vídeo, antes de tudo, já deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Não é fácil gravar um especial, tem que lembrar tudo. Mas, aqui tem uma memória grande e eu não esqueço de cada momento que eu vivi. E só tenho a agradecer. Depois de três anos com o meu canal, eu, pra ser sincero, desanimei. Tava pensando em desistir do YouTube, tava pensando em focar mais no Instagram. Porém, aconteceu que eu comecei a conversar com um influencer. No caso, foi o Vinigral. Ele me deu a oportunidade de fazer um efeito pra ele. E a partir dali, parece que uma chave na minha mente virou. E tocou alguma coisa no meu coração falando que eu não poderia desistir. Que eu já estava próximo. Eu sabia que esse ano eu ia conseguir realizar metas, realizar sonhos. Então, a partir daquele dia, foi o dia em que eu lancei o efeito do Vini. Dia 22 de dezembro de 2020. Que também foi o dia que eu também criei o meu próprio canal aqui no YouTube. Esse novo canal que vocês estão assistindo agora. Então, a partir daí, foi aonde eu falei que não ia desistir. Que eu ia persistir. Que eu ia gravar. Por mais simples que os vídeos fossem. Por mais inúteis. Ou por menos informações que eles tivessem. Eu iria gravar. Iria trazer algo do tipo aqui pra vocês. Mesmo que demorasse, eu sabia que ia chegar meu momento. Ia chegar minha hora. Ia chegar o tempo que eu conseguiria bater 500 inscritos. Ou até mesmo bater minhas primeiras 10 mil visualizações aqui no YouTube. Minhas primeiras 7 mil. 6 mil. 5 mil. Até mesmo hoje. A gente consegue manter aí em torno de 100 visualizações. Então, só tenho a agradecer a vocês. E dizer pra vocês. Não desistirem dos sonhos de vocês. Tudo depende de vocês. Não fiquem tristes com opiniões dos outros. Foque em você. Pense em você. Pense no seu futuro. Não desista. Não fique triste com opiniões das pessoas que só querem o seu mal. Nesse canal aqui, já teve vídeo de tudo. Vlog. Reposte dos vídeos antigos. Trollagem. Vídeos de bicicleta motorizada, hein? E agora, de mobilete. Teve vídeo indo pro Hopi Hari. Teve vídeos ensinando vocês a fazerem montagem de peças. Ou até mesmo instalações da mobilete. Então, aqui é uma variedade enorme pra vocês. Eu quero também trazer, ensinando o melhor pra vocês. Trazendo alegria. E é isso. O que eu tento aqui nesse canal. Trazendo cada dia pra vocês. Sempre e toda semana um vídeo novo. Esse ano foi um ano de conquistas. Ano de vitórias. E eu só tenho a agradecer a Deus e a vocês. Esse ano, consegui tirar minha habilitação. Consegui comprar meu mobilete. Que era um sonho já de muito, muito tempo. Desde moleque mais novo. Meus 13, 14 anos. Consegui também montar minha bicicleta motorizada novamente. Pra quem não sabe, ela tinha estragado o motor. Consegui bater 10 mil visualizações aqui no YouTube. Até bater mil visualizações também. Que foi mais importante ainda do que 10 mil visualizações. Eu fiquei muito feliz quando bateu minhas visualizações. Eu gravei aqui pra vocês. Tem um vídeo que eu gravei. Então, só voltar nos vídeos anteriores aí. Que tem tudinho aqui pro canal. Esse vídeo vai ser bem curto. Vai ser bem rápido. Porém, é de coração. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o seu like, se inscreve e ativa o sininho. É um vídeo curto, mas é de coração. Só pra deixar relembrado aqui. O porquê do meu canal. O porquê desse um ano é tão especial. E um pouquinho da minha história aqui no YouTube. Bom pessoal, venho aqui desejar no final do vídeo. Um feliz Natal. Um feliz Ano Novo. Tudo de bom pra vocês. Que o ano de vocês seja maravilhoso. Esse daqui tá sendo o último vídeo postado em 2021. Porém, em 2022 já tenho bastante vídeo gravado pra vocês. Tenho vários mobivlog. Tenho também, infelizmente, o vídeo do meu acidente. Vou estar postando pra vocês. Vou estar explicando tudo. Porém, eu vou estar postando apenas em janeiro. Vou estar fazendo uma viagem. Vou estar gravando um vlog pra vocês. Então, acompanha tudo aqui no canal. Que eu vou estar postando sempre, toda semana. Um vídeo novo pra vocês. Sempre ensinando. Ou até mesmo trazendo alegria pra vocês. É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa retrospectiva. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E tamo junto. Um beijo no coração. E muito obrigado a você que assistiu até agora. Tamo junto, hein? É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?